Gente, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a maneira mais fácil de colocar cílios de postito. Eu já fiz um delineado e passei algumas camadinhas de rímel. Sempre antes de você colar os cílios, é bom você passar umas camadinhas de rímel pra poder dar uma alongada aí, tá bom? A cola que eu vou estar usando, gente, é essa daqui, ó, da Macrylan. Tá toda cheia de cola aqui. Ela mesmo se colou porque ela estourou aqui embaixo, ó. Então eu coloquei ela dentro desse potinho aqui e ela fica dentro desse potinho assim, ó. De cabeça pra cima. Ou pra baixo, não sei. Você vai pegar a cola. Gente, essa cola ela estourou assim que eu comprei no primeiro dia. Eu falei, não vou te jogar fora, mas eu não vou. Vou te usar até a última gota. Só de raiva. De meus cílios é esse aqui, ó. Que eu vou estar usando. É o 5D da Sabrina Sato. Tá? Da Sabrina Sato. 5D. Mas aí você pode usar o que você tiver em casa, não tem problema. Porque a marca dos cílios não vai interferir em absolutamente nada. O negócio mesmo é a técnica. Então você vai pegar a cola. O pincel da cola, aí você vai... Deixa eu ver aqui no espelho. Vai passar rente os cílios, ó. Na marquinha da... Do delineado ali, ó. Não precisa ser grosso, né? Ó. Tá vendo? Passei a cola. Até você... O tempo que tu tá fechando a cola. Aí tira o excesso que fica aqui, ó. Meus cabelinhos. Eu tô com aí muito grande. Então, tu tem que ir tirando o excesso da cola. Que tu vai guardando a cola. Já o tempo que tá secando, entendeu? Nesse tempo você vai pegar os cílios. Eu vou pegar com a mão mesmo. Pra ficar bem prático assim. Que é o que todo mundo faz. Pegar com a mão. Ó. E vou colar. Vou colocar em cima aqui, ó, gente. Ó. Vou mirar no meio. E, ó. Ó. Mirei no meio. Ó. Já colou, tá vendo? Tô só ajeitando. Ó. Já colou. Pra você ver que eu levanto assim. Ó. Tá vendo? Já colou. Em menos de 5 segundos, assim. Muito rápido, gente. Tá vendo? Vou mostrar de novo o outro lado. Vai passar a cola aqui. Rente os cílios. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Passei. Rente os cílios, ó. Vai pegar os cílios. Aí, essa partezinha aqui, gente, ó. Você vai mirar no meio. Tá? Você mira no meio. Encosta só. Aí, a ponta, você vai ver depois. Ó. Ó. Já encostei. Ó, gente. Colei. Agora é só apertar as pontinhas aqui. Ó. Já tá pronto. Coladinho da Silva. E aí, gente. Gostaram? Viu como é que é fácil? Ai, gente. Por favor, faz e me marca, tá? Faz e me marca. Tá bom? Vou ficar muito feliz. Espero que vocês tenham gostado muito, muito desse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu joinha aí no vídeo, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau.